O que é isso? 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 A, estou fazendo grappensando. O que é isso? Eu vou flor oh i'm a fiba que precisa, i need another one that i'm not paid for Boa. É isso aí, não. O que é que ele está fazendo? Take him down! Good shot, Miller! Good shot, Miller. Good shot, Miller. Man, I don't know what I'm talking about. Is it like that crane? Look at this face. Okay, now. Okay, now. From here on out, watch the parade. They could be anywhere. Regroup at the drone. Robot! Total southwest! Get in there! See if you can get a blanking possession! Yeah, I'm going to hit the next case. I'm going to hit the next case. First up, now these are bugs. worm… What's him other than a frameable, actually? I think it's better. We got him! Get him, hearty! There CC meant it to me. Tô, tô, tô... Classic frickin' Call of Duty animations. Like, the overheat... that's so funny. Ok, é que foi o mais rápido de tudo Não pode ser Jair, mas... Ele está chegando O que é isso? Eu não sei o que é isso Eu acho que eu tenho medo I wish I had to keep this past this mission I'm pre-firing this guy right here I'm pre-firing this guy We just never saw it coming I still can't believe it The most solid dependable and courageous marine we've ever known The wake of the night Come on I want to bet I have to beat the storyboard for his turn Arrangements are being made to take his body back to the state I thought Sullivan would make it through for sure We let our guard down, Polonski. We can't let it happen again What do you know if we let our guard down again as we get ambushed? Tojo's got a tight hold on pretty much everything to the west How do you deploy your life on? The direct route runs right into the Japanese guns We take the flank They might get us wet but it's not gonna get us killed We regroup with the fifth when we're through the swamp Stay sharp Failed us Cascade Cascade The O que é isso? Ele só está gritando ambush. Sim, você pode deploiar a Bipod em este game, 100%. Galen, você pode deploiar a Bipod em este game? Você pode deploiar a Bipod? Você pode deploiar a Bipod em este game, certo? Não, não, não. Não, não, não. O que você está? O que você está indo? Eu não sei, mas... ... ... ... ... ... Pringos No, yes, you can do it 100% porque você precisa de um... ...deploy o bifão de um milhão... ... ... ... ... ... ... ...